O curso de Reprodução Humana Assistida é um curso da área da saúde que forma embriologistas clínicos para trabalhar com reprodução assistida. Os principais diferenciais do curso são que ele é o primeiro curso dessa área com este enfoque na região sul do Brasil, o corpo docente que é altamente qualificado, formado por médicos, biomédicos e outros profissionais da área e a prática e teoria que atreladas formam um profissional pronto para o mercado de trabalho. O objetivo do curso é formar especialistas embriologistas clínicos para trabalharem com reprodução humana assistida laboratorial com habilidades práticas.